Vambora No mundo sempre melhor Não deixar de seguir em frente Me satisfaz e só Mesmo quando vejo o mundo Se desesperar demais Põe o que é bom na cabeça E se desfaz E se sei que bem no fundo A esperança se esvai Continuo seguindo em frente Pra te dizer Vambora 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 Pois agora é a hora De horas nunca vão para trás Sem sequer cobrar o começo E sem perto só faz Os teus sonhos a partir da Para o mundo sempre melhor Não deixar de seguir em frente Me satisfaz e só Mesmo quando vejo o mundo Se desesperar demais Põe o que é bom na cabeça E se desfaz E se sei que bem no fundo A esperança se esvai Continuo seguindo em frente Pra te dizer Vambora 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 E se desfaz Se seguir no fundo a esperança se vai Continuo seguindo em frente pra te dizer Mesmo quando vejo o mundo se desesperado mais Põe minha mão na cabeça E se desfaz Se seguir no fundo a esperança se vai Continuo seguindo em frente pra te dizer Vambora 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 Vambora